Esses garotos participaram de um campeonato da Nike e o Tite vai dar uma preleção para eles. Bem, vamos lá. Estou apresentando aqueles que são mais de 30 bilhões de torcedores que sentem essa emoção. Diversas são as emoções que esse vestiário sente. Talvez muito em relação a vocês também daquilo que é o nosso dia a dia aqui dentro e do quanto sagrado é aqui dentro. Uma das emoções que a gente sente agora, nós, vocês são atletas do Corinthians a partir desse momento. Presta atenção em mim. A adrenalina está melhor. Calma. Calma. Olha para mim, absorve, tranquiliza. Tem que jogar mais o segundo tempo. Está muito apressado. Está fazendo o segundo movimento sem fazer o primeiro. Ajusta o passe, faz o bom domínio que vai o processo criativo naturalmente trazer aquilo que é a característica nossa. Com dois detalhes, presta atenção. O lado do adversário mais forte é o lado direito. A marcação do... Mateus. Mateus. Acompanhamento para não ter a possibilidade do adversário fazer superioridade numérica, dois contra um, pelo lado esquerdo deles. Está aqui o lado que a gente tem que fechar mais. O outro lado é o lado da criação. Felipe. Participa por dentro para ser mais um jogador de organização na faixa central. O Marcos vai te dar uma sustentação maior. O Lucas vai contribuir num outro estágio, que é o estágio ofensivo. Deu uma jogada pela direita, enche a área, pisa a área para ter, no mínimo, seis jogadores para concluir. Esse é o lado da parte. A tática da parte de organização, de você se afalmar, apalmar um pouquinho mais. O outro lado é o lado que é de competição. Ninguém vai deixar e não vai abrir, dar licença para ninguém. É competir com o Leopardo para se impor, ser melhor e procurar vencer. É um pouquinho, sem ser teatral, é difícil para mim aqui. Mas esse é o sentimento que os atletas têm, que nós estamos aqui dentro, naqueles cinco minutos. E todas essas emoções que você sente, associadas a um monte de outras no final, é o que nós sentimos também. Momento de oração. É o momento que cada atleta entra para dentro do seu local, que faz a sua bandagem, que coloca a sua camisa, que coloca o seu calção, que fica muito dentro dele, para se preparar para aquele momento talvez mais bonito, mais importante, mais alegre que a diversidade está lá dentro para representar. uma série de torcedores, para ter a dignidade profissional, para ter um sentimento que ele é o maior de todos. mais do que vencer, mais do que perder, porque ele é o maior de todos. Dar o seu melhor. Quando a gente dá o nosso melhor, nós ficamos com a nossa consciência tranquila. Nós ficamos em paz com a gentileza. Às vezes a gente pode encontrar alguém que seja melhor do nosso, naquele dia, e de vencer. Mas o sentimento de fazer o nosso melhor, esse é o último. Isso é ir para casa, botar a cabeça no travesseiro, enquanto equipe, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Muitos outros são sentimentos que afloram. É o trato com a imprensa, o fote que fica quando vocês estão entrando, é o grito do torcedor. É o abraço que a gente dá no início, durante e no final do jogo, independentemente do resultado. Eu vou pegar o primeiro, nós queremos que a gente abraça, para tirar a cinta, nos cumprimentamos, para nos fortalecer. Ou simplesmente, no final do jogo, a gente dá uma paga, uma paga preta, no sentido de ter conhecimento pelo melhor trabalho possível da gente ter feito. Tem algumas histórias legais? Talvez essa história, ela tenha na minha cabeça, aqui, um marco extremamente importante do jogo contra o Atlético Mineiro. Nesse dia, naquilo que foi o Marte na Arena, pelo nosso primeiro título na Arena, ele foi mais ou menos a conversa da forma com que nós fizemos. Se sentirem também, a emoção, o sentimento que é do Atlético. Até na Arena, ele está comigo também. E para trazer mais do que isso, alguma pessoa que possa representar essa gama de sentimentos todos, vocês têm a condição de também passar para vocês alguma coisa boa de emoção, de sentimento. E o que ontem ela se sente também, vestindo a camisa que eu conheço. Que é o maior gosto. E aí, vai. Passa um novo passo. E aí, vai. Obrigado.